O que é a cidade de Piranhas? O que é a cidade de Piranhas? Estamos na cidade de Piranhas, na residência do senhor Dalvo Bizerra, uma figura tradicional que conviveu a época e a saga de Lampião. Conhece a história do Pagasso, a história dos sertões como ninguém. Uma versão que existe sobre o Bié das Emendadas. É verdade, o Bié foi preso para Santana Palmeiras. Depois quando chegou lá, além do coronel Lucena não ter aceitado a sua prisão, ainda deu-lhe presente a ele dois ricos? Dois ricos. É verdade. Pura Verdade. Pura Verdade. Estou para a fazenda e disse ao Bié que aí era para ele se defender. E quando chegasse Cangaceiros na casa dele, procurando o bando de soldados, procurando os Cangaceiros, ele sete para o lugar para procurar Cangaceiros. Por que o Bié foi preso? O Cangaceiros era coiteiro, e uma pulida de um milho aí no meio, e ele foi para Santana Feira. Lá passou três dias, aí Chico Feira disse que ele procurasse o leite em Palácio do Sena, em Palmeiras, porque o Cangaceiros não vinha. Aí ele falou com o Dona Sofie, Dona Sofie, ajeitou o negócio de levar ele para Palmeiras. Lá, Lucena disse a ele que só adorava três coisas do mundo, dinheiro, mulher e boca de mosquetão. O Lucena que disse ao Bié? Para o Bié. Então, nessa palestra, ele achou que o seu Bié estava inocente. Eu procuro pesquisar a história de Lampião, no sertão, mas existe uma versão de que o Bié, quando ele foi preso, ele levava um afoje, um afoje dele, e abarratado cheio de queim, eu não vi, não sei, dinheiro, papel, qualquer coisa. É verdade que tinha esse afoje mesmo? Tinha. E é cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. E ele não tinha. Com certeza, né? Aí, ele deu os dois livros para ficar, se aguardar ali, né? E, quando o soldado foi procurar cangaceiro lá na casa dele, ele disse, ele disse, porque o cangaceiro era no mato, na casa dele não era. É verdade. Aí, onde ele lançou, foi, ele tomou os dois livros dele, levou para poder a troca. Aí, ele foi para casa do padre Pinto, que era um cumpadre. O Luceno. O Luceno mandou chamar. Ele falou, não foi, ele falou, não foi. Ele falou, você foi para casa dele, tomou um livro de Biel, sem precisão. Aquele livro sabia se defender, de cangaceiro. Ele tem muitos filhos, para se defender. Ele disse, não mais. Eu tomei. Ele disse, não, mas você vai entregar o livro a ele. Aí, ele foi buscar o livro lá. Quando chegou na casa do padre Pinto, pegou a Biel. A Biel, a Luceno disse, não. Então, você vai no tal, você é a coisa, ele está no cuidado. O cuidado é a fazenda. É a fazenda do Biel. Biel. Biel morava no cuidado. Mas tinha também a fazenda do cuidado. Tinha lá na fazenda emendada, era a filha que morava. Quando ele juntou-se com essa segunda mulher, ele disse que ia fazer outra casa, porque duas mulheres juntas, quando se encontravam de mês em mês, era a Léo e o Paulano juntos, só vinha brigando. Aí, quem ia fazendo o cuidado, ia fazendo o emendado. Ele ficou com o Maia que tinha naquilo. Na emendada, ficou com o cuidado. E Maria veste com o... Ô, Dauro, é verdade, isso é coisa que eu sei com versões. É verdade que, em determinado dia, ele desceu uma serra por aqui, que foi à procura de Lampião, se contar com Lampião. Existe essa versão mesmo? Foi. Ele desceu a serra do Catu. E lá teve o Lampião, a vida toda de dor. Voltou e contou os sertaneiros... Daí ele veio... Passou já uma madrugada velha, ninguém viu. Quando ele voltou, já vinha de lado o coito. Quando chegou em cima, encontrou. Bem dali, na porta de casa, tinha acabado de tirar o leito. E o final da Lampião... Cadê Lampião, vocês não dão ser Lampião? Ele disse, vocês vão estar com muito tempo que nós não vêm aqui. Nem sabem nem da conversa, ele... Pira, deu uma pisa... Um cadáutico morreu, apostemado o tempo dele. Todos os dois? Todos os dois. Porque eu sei, inclusive, na minha pesquisa, que... Pedro de Cânico... Pedro... Era a ponte que unia... Que ligava Lampião... A João Vizeira. Ele mandou chamar ele... E ele mandou dizer que não vinha, que a mulher estava doente, e não veio o meu. Pedro de Cânico... Quando ele estava no remanço... Iis do Paulo... Aí, ele estava bem lá no... Vamos buscar o irmão dele lá na paredinha, lá na leia do Rio, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. O senhor Davi, eu agradeço muito que o senhor documento, que a minha intenção, a minha vontade é que essa história não morra, só que a gente tem que procurar, resgatá-la, encontrar a verdade de qualquer maneira. Esses são fatos, que os deprimentos de todos, todos que viveram a época, todos que estavam, pessoas que estavam presentes, e eu acho o seguinte, o Senda, o famoso, João Bezerra, o matador, o Amicé, o famoso Amicé. O Bezerra foi, porque era a obrigação, que eu ia, eu perdi a falha, ou procurava matar o Amicé, ou perdi a falha, porque ele já tinha feito, e ia ser destruído. Certo. O senhor, que pertencia a volante, os outros soldados, inclusive o Anicé, o Chico Ferreira, todos, existia uma desconfiança, que João Bezerra tinha alguma ligação? Eu não sabia não, ele sabia que tinha ligação. Sabia não, ele não sabia de cheitinho, porque ele achou ruim, achou, e disse o diabo a vida, os soldados. Disse o diabo a ele. O pessoal, quem da volante, conhecia realmente o Lampião? Só o santo. Ele estava no chão, de coisa assim, de mais que o Lampião. Ele disse, oi capitão, tenente, que era o Lampião. Esse aqui é o Lampião, ele dizia, é, estou dizendo que eu conheço. Estava lá e fui, estava mais ele, fazia fornar mais ele. E tinha o nome na lata do capitão Vigulinho Ferreira. Não, isso era isso. E os bens, o ouro, o dinheiro de Lampião? Tem o Lampião, tem o Lampião, tem o Lampião. Tem da polícia, dos soldados? A lata, a lata, tinha uma lata com o dinheiro, porque eu perguntei a pesquisa, eu perguntei a pesquisa, mas a lata não deu para pegar a lata. Mas tinha tempo que ele tinha pouco dinheiro, porque ele fazia pagamento. E quando ele fazia a encarnação dos atendentes, ele tinha a lata. Mas tinha tempo que ele estava seca, a lata estava meio, pouco de dinheiro. A barraca do Lampião era no Riacho mesmo? Não era naquele local, o senhor já teve lá depois disso? Não era naquele local que tem a cruz, não? Não era ali perto daquela gruta? Tinha a pedra, não tinha uma pedra grande, era aquela pedra, estava na pedra. E arrudeado. Agora, o cerco era grande. Os caras estavam todos arrudeados. Quanto para onde? Dez aqui, cinco, quatro, quatro, seis, quatro. Era quarenta, estava tudo arrudeado. Aquela conversa do Piro, que foi dado em amoroso no salário do Piro dos carros, é verdadeira ou é mentira? Não, deu um tiro e o carro estava lavando o rosto. O carro pegou um cano, levo, tirou uma poça d'água e não tirou. Acho que era no meio de agosto, para mim era. Tinha um riachim correndo e tinha uma poça grande. Tirou um cano, levo, aí banhou o rosto. Aí começou, aí começou o tiro. Aí caiu mesmo. Ficou controlado. Quer dizer, o primeiro tiro, o primeiro tiro dado no porto de Angico foi no cangaceiro que estava lavando o rosto. E os outros? Dois foram tirar, veio o leite na fazenda. No agredor. Quando viram o tiro, ele sacudia o lado no chão. Diz, vamos escutar que é claro. Os cangaceiros correram, muitos correram, disse. É verdade que a cabeça de Lampinha ficou deformada? Chegou. Um espelho, não uma. Mais um tempo. Tivemos o prazer e a felicidade de contarmos com um dos poucos já remanescentes da chacina de Angicos. O nosso querido Seu Elias. Um homem ainda forte e rijo. Na plenitude de suas faculdades. Um homem que deu uma memória extraordinária. Que está prestando um grande serviço a esse depoimento, a essa história. E aos poucos vamos colocando as pedrinhas nos lugares certos. Estamos com Vicente. Vicente é o homem, na época, rapazinho, que levou a máquina cinja para Maria Bonita fazer a roupa do sobrinho do Lampião que havia chegado. E eu queria perguntar ao Vicente se realmente a barraca de Lampião era no pé daquela pedra, pertinho da gruta onde Luiz, 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 Luiz. O riacho cavou muito, o riacho ficou muito fundo. Não era mais areia. Antigamente não era assim. As barras eram tudo graças do riacho. E você conhecia bem aquele local? Não, não tinha. Conhecia que eu nasci em equilíbrio por ali. Foi realmente você que levou a máquina? Não, a máquina não foi eu que levou. A máquina ele mandou apanhar. Eu pedi a minha avó dizendo que era para a final de Augusto, uma filha dela que morava no Urogrador. Sim. E dei a mão da fé. O cumpadre Munda, que era meu cumpadre. E ele fez a casa. Ele levou. E me diga uma coisa, você chegou a ver a cabeça de Lampião, o corpo sem a cabeça? Eu vi todos eles. A cabeça e o corpo? Eu vi a cabeça e o corpo. Tá bom. Tá bom e muito obrigado. De nada. Fortíssimo.